É, graças a Deus, a paz do Senhor Jesus, deixa eu orar pela tua semana, porque desde agora em nome de Jesus quero invocar a glória de Deus sobre a tua vida, a tua casa, romper em nome do Senhor Jesus Cristo nesta semana de segunda a domingo, romper toda a iniciativa demoníaca, todo o laço do inferno, tudo que Satanás preparou para prender teus pés seja rompido agora. Como diz em Isaías capítulo 10, que a unção apodrece o jugo, ele desaparece, ele esfarela, e pelo poder da unção eu liberto você, liberto a tua casa, liberto a tua família, em nome de Jesus eu invoco sobre você o sobrenatural, a manifestação da glória de Deus, declaro uma semana regada de poder de Deus, a melhor semana da sua vida, porque vai ser a semana que você mais vai orar, mais vai falar com o amado Espírito Santo, mais vai ter comunhão com o céu, mais os santos anjos vão cercar a tua vida para manifestar a glória de Deus. Eu estou te abençoando em nome de Jesus, com prosperidade espiritual e também com prosperidade material. Eu declaro todas as portas abertas na tua frente, todas as bênçãos que o Senhor designou para esta semana, nenhuma ficará retida, tudo será entregue nas tuas mãos. Receba agora o poder de Deus, receba a glória de Deus, receba a unção do amado Espírito Santo sobre a tua vida. Receba em nome de Jesus, proteção divina, você e tua família. Declaro uma semana de abertura de portas, de emprego, de vendas, de contratos, de comissões, de alegria material. Eu também chamo sobre você em nome de Jesus, o sono do justo, da justa. Tenha o sono que Deus dá para os seus que eu amo. Tenha a paz que há no nome do Senhor Jesus. Que em todas as coisas você seja mais do que vitoriosa e vitorioso. Esta semana haja conversão na tua família. O marido volta a amar a esposa, a esposa volta a amar o marido e a ter vitória no lar. Os filhos em sujeição, família constituída pela glória de Deus. Chamo vitória que em nome de Jesus todo que Deus profetizou. Esta é a vitória que vai ser da sua semana. Segundo a palavra de Deus que diz assim em Romanos 8. Aquele que nem seu próprio filho o popou. Antes o entregou por todos nós. Como não nos dará com ele todas as outras coisas? Receba esta bênção. Romanos 8, desde o 31. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Receba esta semana que o amado Espírito Santo agendou para a tua vitória. Em nome de Jesus. Amém.